Uma da grandeza do espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade. E a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, nós estamos aqui de volta com o nosso programa Mediunidade hoje. E falando aqui do capítulo, nesse surpreendente capítulo 9 do livro Nosso Lar, Problema de Alimentação, livro que muita gente lê, mas infelizmente não estuda, não se atém aos detalhes, às informações reveladoras de André Luiz. Lízias estava conversando com André Luiz, falando dos problemas sociais, que a cidade, problemas políticos sérios, inclusive querendo desestabilizar o governador, uma disputa, disputa pelo poder, mesmo no mundo espiritual. Porque os espíritos são os homens, fora do corpo. Então Lízias estava colocando André Luiz, estava inteirando André Luiz, desses problemas que a cidade havia enfrentado algum tempo atrás, não é? Então, Lízias continuando, o capítulo é repleto de informações. Lízias diz o seguinte, depois que André Luiz perguntou a ele, como é que terminou essa luta, essa luta edificante? Lízias disse, Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações, por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados a ciências matemáticas que ali trabalham. Entre eles, os mais teimosos adversários, não é? Os extremistas, não é? Sempre os extremistas. Os espíritos extremistas estão em toda parte. Aqueles que não veem o bem-estar coletivo, veem apenas o bem-estar individual. Nós estamos vendo aí agora, devagar, através da imprensa, nós estamos vendo as denúncias que estão surgindo, desvios de verba, verbas vultosas no campo da educação, desvios de verbas vultosas para beneficiar a coletividade, beneficiar as crianças, gerar empregos, uma corrupção profunda e praticamente quase interminável. A cada dia nós nos surpreendemos cada vez mais, cada vez mais. Então, vejamos bem, essa situação, ela também existe em determinadas regiões, dimensões do mundo espiritual. E diz Lízias aqui, que chegou a um ponto, essa confusão, esse conflito em nosso lar, chegou a um ponto em que o governador teve que tomar medidas mais duras. Embora um homem paternal, um espírito elevado, nos fala aqui, a obra, André Luiz nos fala, que o governador, ele já havia estado com Jesus nas esferas mais altas, nas esferas resplandecentes, apenas ele veneranda dos habitantes de nosso lar, já haviam estado, digamos assim, pessoalmente com Cristo. Mas ele foi obrigado a tomar medidas duras, medidas mais severas. Porque às vezes a indisciplina vai chegando a determinado ponto em que medidas mais duras necessitam ser tomadas. Isso dentro da própria casa da gente. Agora, o que é uma cidade? É uma casa maior. O que é um país? É uma casa maior ainda. E quais foram essas medidas que o governador tomou em nosso lar? Diz aqui o livro. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e depois de ouvir o nosso mais alto conselho, o nosso mais alto conselho, certamente depois de ouvir os ministros, os ministros da cidade, o mais alto conselho da cidade, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Mandou fechar. Lacrou. Vejamos. Ele mandou simplesmente fecha. Fecha o Ministério da Comunicação. Vejamos. E se nosso lar determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração? Ou seja, mandou abrir cadeia. As cadeias que estavam fechadas. Os calabouços, as prisões. E prendeu o povo. E prendeu. Os reacionários que não queriam ceder. Queriam apenas badernar. Vejamos. Não somos nós que estamos dizendo isso, não. Isso quem está dizendo é o livro aqui, nosso lar. Nessa edição de guerra. Porque nem capa tem mais. Uma edição antiguíssima. Então, vejamos bem. É André Luiz que está dizendo. Sobre o aval da psicografia de Chico Xavier. Olha aqui. Ele mandou funcionar sem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Que queriam continuar, digamos assim, usufruindo vantagens. Em prejuízo da coletividade. Às vezes, medidas disciplinárias mais duras precisam, sim, ser tomadas. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Ele aguentou lá uma determinada ala, lá, durante 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores. Olha, a série de medidas que ele tomou. E pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade. Olha aqui. Até mesmo mandar ligar. Aqui André Luiz fala em baterias elétricas, não é? Mas é uma arma. É uma arma, não é? Nas muralhas da cidade. Porque a cidade estava para ser invadida. Para ser invadida. Como agora essa bagunça lá na Amazônia, não é? Essa confusão toda em torno lá da Amazônia. E um presidente francês lá sugerindo que a Amazônia seja invadida, não é? Como se aqui fosse uma casa, fosse uma casa de ninguém, não é? Então vejamos isso aqui. É muito interessante. Olha, ligar as baterias elétricas das muralhas, das fronteiras da cidade. Vamos nos recordar aqui que nosso lar foi uma cidade construída como as antigas cidades gregas. Não como apenas as cidades eram construídas antigamente, as chamadas polis, não é? Eram cidades muradas. Como Jerusalém era uma cidade murada. Diversas cidades eram muradas, não é? Para protegerem-se contra os invasores, não é? E ele mandou ligar essas baterias para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. E o governador era um homem afável. O governador era um homem espiritualizado. Diz aqui André Luiz, no outro trecho aqui do livro, que ele era quem mais trabalhava em nosso lar. Ele nunca tirava férias. Nunca tirava férias, nunca descansava. Ele incentivava os seus colaboradores a descansarem, a tirarem férias, mas ele mesmo nunca tirava férias e nunca descansava. Estava sempre preocupado com o bem-estar da coletividade e da comunidade, não é? Aqui André Luiz não fala a respeito que teria ocorrido algum atentado contra o governador. Mas se esse atentado no livro não ocorreu de fato, ele deve ter ocorrido do ponto de vista teórico, não é? Dos que eram contrários, querendo desbancá-lo, não é? Querendo que ele renunciasse, que fosse colocado um outro no lugar. Porque antes desse governador, havia um outro. Havia um outro que tinha deixado as coisas correrem soltas. Olha, as revelações de André Luiz são tão surpreendentes. André Luiz nos surpreende tanto. Esse livro é da década de 40, de 1943. Esse livro tem aí 60, 80, 80 anos, praticamente. Esse livro tem praticamente aí 80 anos, não é? 75 anos, quase 80 anos. E vejamos aqui o que ele está nos dizendo. E nos mostrando a vida do outro lado da vida. Como é que o homem não muda, a morte não muda, não é? É bem-aventurado aquele sobre o qual a desencarnação surte algum resultado. Em termos de modificação de ideias, em termos de transformação íntima, em termos de arrependimento. Mas pelo que nós estamos vendo aqui, a vida continua. E nós continuamos a lutar, enquanto não superamos essas lutas. Um grande abraço, muita paz e até o próximo programa. Tchau. Tchau.